É o Elíptido de Mãe Respeta, carralho Esse eu te encontro original Eu não vou te machucar nesse vídeo Eu te machuco Eu não vou te machucar nesse vídeo Eu te machuco 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 Com o bigodeu a caminho, e vincelar Com o bigodeu a caminho, e vincelar Com o bigodeu a caminho, e ser nessa topa Taneu do naquissar, e vincelar Com o bigodeu a caminho Arras-se o meu carralho É só tinha cota original Que não tolota Que não tolota Que não tolota Que não tolota Eu não vou te machucar, mas se perdi eu te machuco Eu te cato com o macovo, por nas putinhas de longe Eu te cato com o macovo, por nas putinhas de longe Eu te cato com o macovo, por nas putinhas de longe Eu te cato com o macovo, por nas putinhas de longe Essa nossa atrapada, tá doido pra te salvar Vou passar com o bico do acabe, sei lá Eu te cato com o bico do acabe, sei lá Eu te cato com o bico do acabe, sei lá Eu te cato com o macovo, por nas putinhas de longe Eu te cato com o bico do acabe